E fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Gil Tutoriais Tô dando mais um vídeo pra vocês aí, acabei de baixar o Galaxy Word O jogo, beleza? Tá, vou tentar ir no Look Push Se não der, a gente tenta no Game Guard, beleza? Mas antes disso não deixe de se inscrever no canal, deixe seus comentários E assim, como sempre, vamos nessa, beleza? Então vamos abrir primeiro, que eu ainda não abri o game Eu acabei de baixar e não coloquei conta, botei em bodega nenhuma Então ele vai me pedir aqui pra algumas coisas, como sempre E dali a gente vai começar a ir a fazer o nosso pequeno debate Aqui o download pra mim é bem rápido, eu tô usando a minha própria internet, então não vai demorar tanto Show, então aí ó, tá baixando Qualquer coisa vocês deixem o comentário na descrição Assim também desafio aí, tá? Depende muito do jogo Vocês tem que tomar cuidado com o jogo que vocês estão pedindo, gente Às vezes não é um jogo lícito pra ficar colocando, né? Depois eu sempre dou uma olhadinha E vejo se tá tudo ok E sempre faço um vídeo pra vocês, tá? Eu tô usando a minha internet quadrigê mesmo, tá? Essa aqui é da Oi Beleza? É a infinita Essa aqui não tem hack, não pode falar, não, é com hack, não, tá com hack, não Não, não, não Essa aqui não Tá com internet free, não Essa aqui é paga mesmo Entendeu? Aquelas planos muito bons aí da Oi Aqui na minha localidade Funciona bem Esse aí é o local de vocês Então, dá pra ver aqui Dá pra baixar bem rapidinho aí Como vocês estão vendo Menos de um minuto Já baixei aí Seis santos mega brincando Bom Terminando aqui Digamos aqui Caramba, eu vou entrar como visitante Só pra entrar na primeira impressão Pra ficar legal Eu vou fazer aí nosso passo a passo E vamos ver se vai dar certo Um entre esses outros dois Beleza? Vamos esperar pacientemente para carregar nosso arquivo, né Ah, vou concordar aqui Vamos pular Ah, vou entrar na primeira impressão 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 É, sinistro isso aqui, hein, pra vocês verem, eu acabei de baixar, eu nem ganho nada. Tá, agora que as coisas estão, fazer melhoria aqui, as dna, tem que fazer, fazer o processo, tá, se tu fazer o processo não vai adiantar aí nada, então tem que fazer melhoria. Ah, rapaz, caldada. Eu poderia fazer, ah, mas viu, fez o negócio lá, já estava pronto com o dinheiro infinito, pessoal, não tô colocando nada com o dinheiro infinito ainda. Ó, papo agora aqui, mano. Tô fazendo o tutorial aqui inicial, esse coxinho, ó, tá certo. Ah, é só esse aqui que é chato, umas coisinhas. É, tem que fazer esse tutorial, eu queria pular, eu acho que, eu não sei se sabe. Beleza, agora eu vou sair aqui. Vamos lá no look push, agora vamos abrir o look push, cara, vamos abrir o look push. é essencial a gente abrir o look push. Ó, diretamente no look push. Caraca, eu vou escrever aqui, é Jurax Word, né. Vou botar com Jota. Sempre aparece aqui, é novo aqui, ó. E vamos lá, mano, vamos lá. Eu não sei, não sei, tomara que não tenha proteção com essa posse da sua bodega. Eu vou tentar com o primeiro estrofe, depois eu vejo aqui se dá ou não, beleza? Também trabalho com o desenvolvimento de jogos, cara. Eu crio jogos também. Eu tô pensando aí até começar e fazer tutoriais pra quem quiser aprender a criar jogos. É só coisas simples assim, mas com programas simples. Pai que demora, hein. Vamos esperar. Eu vou dar um pause pra não ficar muito longo o vídeo. Vou dar uma pausada e quando ele terminar aqui eu volto. Já estamos no finalzinho, no finalzinho, ó. Já até voltei. Já apareceu. Esperou, ué. Vamos esperar aqui, terminar que ele já tá carregando pro final. Beleza. Tive um resultado excelente. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três e cinco. Me deu cinquenta e seis por cento. Tô bem provável de eu conseguir. Cruze os dedos por mim pra gente tentar fazer sair, beleza? Vamos abrir aqui agora o jogo. Vamos ver se o Luke Punch vai conseguir vencer essa contrapartida aqui do programa do jogo, né. Se não, se ele não conseguir, a gente vai ter que ir para o Game Guard. A gente vai ter que apelar pro Game Guard. Mas, por enquanto, vamos só com o Luke Punch. Pra ver se vai dar certo. É um jogo bem parecido àqueles jogos que a gente faz de criar, né. Tudo bem. Beleza. 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 Beleza, agora eu posso se mexer, né? Vamos explicar aqui. Ah, vou tirar essa música que tá um pós. Cadê, cadê, cadê? Quando eu tiro a música? Tá, pronto. Tiramos a música. Aqui tá uma droga, cara. E, ah, desculpa aí, galera, que tá passando. Sempre passa esses carros do doce. Viscando aí, chega-se um porre, mano. Mas vamos lá começar nosso tutorial. Tá? Vamos... E, pelo jeito, eu vou ter que pegar esse aqui primeiro, né? Ó, como é que tá? A melhor parte do dinheiro é grátis entrada. E cofre, né? Vamos lá ver, né? Se a gente consegue. Deixa eu ver aqui. Habilitando. Uou! Show, mano. Isso aí que eu tô dizendo. É isso, cara. O Look Punch tá vencendo novamente. Eu vou fazer mais uma compra. Eu vou comprar de um ano. É isso aí, mano. Vou fazer mais compra aqui agora. Agora eu vou comprar tudo. É... Vinte mil, oito mil. Ah! Já vou deixar marcada aqui pra fazer uma compra. Quando eu clicar, ele já vai direto. Beleza? Então, já tem bastante de coleta, de evolução. Cara, eu vou poder evoluir isso aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês como tá essa ilha. Eu gosto de jogos assim. Assim, de construir e tal. Eu acho muito bacana. E agora eu posso aumentar. Nas minhas moedas. Já com milhão, comida e tal. O estoque. Infinitamente. E também aqui é obter grátis. Apertar OK. Nossa, aqui é obter grátis e ser propaganda, né? É isso aí, mano. É isso aí. É isso aí. Tá. Isso é só pra falar na coisa de kawaii, cara. É um porre. Se eu clicar aqui agora. É assim. Eu quero vender ou comprar. Não, deixa assim mesmo. Bem, vamos clicar aqui também nas figurinhas. Caraca, mano. Olha que tem aqui. Olha o preço. Agora vamos pegar aqui nas figurinhas, ó. Ah! Show de bola. Já conseguimos de alguma parte já do nosso dinossauro. Isso aí, mano. Mais um. As portas do Joraxi Park. É muito da hora. E se eu comprar com o dinheiro. Eu vou comprar aqui, ó. 3 meses, 7 dias. Vou comprar aqui. Mais um. Mais um. Bom, galera. Agora vocês estão sabendo já que dá certo, tá? Com o Lucky Punch. Mais um jogo que eu tô trazendo pra vocês. Teve aí uma porcentagem de 56%. Pode ter algum não funcionar. Agradeço muito vocês aí, tá? Pela força. Então, vamos bater logo, logo. Vamos bater meta aí de mil inscritos aí. Estou muito ansioso pra isso acontecer. Chegar mil inscritos. Vou ficar muito feliz. Ah, e aqui eu vou comprar de novo. Ah, tô subindo aí. Vamos chegar a 10 mil. Chega a 10 mil. Eu vou botar aqui até o print aqui. Da mitagem do Lucky Punch, mano. Lucky Punch mitando de novo. Lucky Punch sempre mitando. E só tá subindo aí a pontuação, tá? Logo logo eu vou poder comprar coisas grátis também. Beleza. Então, galera. Eu já vou bater até o print aqui. Muito obrigado. Forte abraço a todo mundo. E até o próximo vídeo. E fui.